Oiê, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, mais um O Que Eu Achei No Ar dessa vez de duplinha de farmácia de duplinha que já tinha bastante tempo que não aparecia nada aqui da marca e eu estou falando de Palmolive isso mesmo, voltei com um dos últimos lançamentos da marca e eu estou falando de Palmolive, a linha SOS Cuidados Especiais esses aqui são os produtos da linha Hydrate, que é com ácido e alurônico, tenho aqui um shampoo e um condicionador ambos produtos de 350ml, eles dizem aqui que são produtos sem sal e que tendem a preencher a fibra capilar são para cabelos que precisam de hidratação, olha só essa duplinha, que coisa mais linda uma embalagem clean, tá? Uma embalagem clean, é uma embalagem grande, vocês sabem que eu prefiro embalagens menores já que eu tenho bastante coisa para testar, para usar, para acabar e aqui em casa só sou eu mas assim, é uma embalagem bem bonita e vamos conversar sobre essas belezinhas vou falar logo o preço para vocês antes que eu esqueça a média do shampoo é de 12 reais aí e a média do condicionador é de 16 o condicionador sempre costuma ser um pouquinho mais caro, antigamente tinha um preço médio tabelado geralmente era o mesmo preço para ambos os itens hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente tem um preço um pouco mais diferenciado para os condicionadores e, como eu disse, versões grandonas, mas vamos lá a última linha, a primeira e última linha que eu testei aqui no canal de Palmolive foi a linha para os cabelos pretos que a princípio eu não gostei, mas ao final do uso eu já estava gostando bem mais contudo, foi uma linha que eu não comprei novamente porque fazia basicamente o que o Scala Lama Negra faz nos meus fios que é ajudar a manter a cor viva, a deixar a pigmentação mais viva realmente mais brilhante, mais bonito a cor dos cabelos pretos, dos cabelos escuros já esta aqui tem a proposta de cuidado aí realmente do cabelo com a hidratação e de uns tempos para cá o ácido hialurônico saiu simplesmente da pele e também foi para os cabelos, né? a gente teve aí já muitas linhas Seda, Pantene e muitas outras e chegou a vez de Palmolive e eu me surpreendi, já confesso para vocês vamos lá esse aqui é o shampoo da marca, como eu disse, 350ml é um produto sem sal vem aqui com a proposta de preencher a fibra capilar cabelos até 5 vezes mais hidratados será que eu senti isso? e é para cabelo que precisa de hidratação gente, cabelo cacheado sempre precisa de hidratação sobretudo do comprimento às pontas, tá? por quê? porque o cabelo cacheado, o óleo se concentra aqui no couro cabeludo e tem mais dificuldade de descer para as pontas devido à ondulação dos fios vamos ver aqui um pouco do que a marca fala seu cabelo é valioso para você e para nós que bom, Palmolive vamos lá eles disseram que combinaram uma tecnologia de ingredientes conhecidos para o cuidado da pele para que tenha um cabelo forte brilhante e hidratado e com movimento, tá? buscando inspirar em nós uma transformação positiva que realce a nossa força natural seja qual for o tipo de cabelo ou a necessidade contudo, a gente tem que lembrar que aqui de fato o envolto, pelo menos o que a marca vem trazendo aqui é que a necessidade seja hidratação, tá? o modo de uso é aplique o shampoo no cabelo molhado e massageie para lavar delicadamente o cabelo enxague e repite a operação se desejar eu não repito a operação nos meus fios, tá gente? eu sempre faço uma única lavagem para mim é suficiente já que eu estou sempre lavando os meus cabelos e ele diz aqui que é para a gente usar o condicionador para deixar o cabelo hidratado foca nessa parte aí use o condicionador para deixar o cabelo hidratado e enxague é 0% de parabéns e sal a embalagem é reciclável, tá? e é um produto produzido com responsabilidade vou mostrar aqui para vocês vocês estão vendo que é um produto mais transparente ele é levemente amarelado mas quando a gente põe ele aqui a gente só vê mesmo um produtinho transparente olha, ele está escorrendo mas não é aquele produto aguado ele escorre aí com um tempo de pausa o que é ótimo eu prefiro produtos com um pouco mais de consistência falando em fragrância é uma fragrância bem leve o que eu gosto também apesar de que eu não iria sentir depois a fragrância provavelmente por conta dos cremes dos meus finalizadores que sempre são finalizadores que tem bastante fragrância o que é que eu posso falar sobre esse shampoo? ele limpa ele limpa muito ele faz uma espuma densa, gostosa, bem bacana e chego a dizer que ele tende a ressecar os cabelos sim, ele limpa ele limpa muito limpa até demais me lembrou a primeira versão do micelar de Nina Secrets sim que o shampoo limpava pra caramba que beirava o ressecamento se você não fosse passar nenhum outro produto depois tá? então lembra que eu pedi pra vocês segurarem a informação da marca que use o condicionador pra deixar o cabelo hidratado? pois é vamos falar do condicionador agora o condicionador de Palma Olive SOS Cuidados Especiais também é um condicionador de 350ml ele também ficou a proposta de preencher a fibra capilar tornando os cabelos 5 vezes mais hidratados e diz aqui que são para cabelos que precisam de hidratação mesma proposta do shampoo a marca vem trazendo aqui aquela mesma história, né? que é pra deixar os cabelos mais fortes, brilhantes, hidratados com movimento pra nos inspirar, pra nos realçar o que é bem bacana e para o modo de uso depois ele diz aqui aplique depois do shampoo pra deixar o cabelo hidratado, tá? foi simplesmente isso que eles trazem aqui como proposta pro condicionador e mais uma vez me lembrou demais de Nina Signs lembrando mais uma vez que é zero parabéns e zero sal e por que que me lembrou a linha de micelar a primeira linha micelar de Nina Signs porque o produto foi reformulado porque é um condicionador que condiciona muito, 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 muito ali fazendo vezes de máscara poderíamos dizer isso então, esse condicionador é a combinação perfeita para este shampoo que é um shampoo bem limpante com sulfato forte que vai limpar muito, muito, muito os seus fios que talvez beire o ressecamento principalmente pra você que tem um cabelo cacheado como o meu mas que o condicionador vai vir aqui trazendo toda a emoliência toda a hidratação todo o condicionamento que é necessário pra deixar os fios hidratados novamente e os cabelos, os fios vão ficar bem bonitos vão ficar alinhados ele ajuda aí num controle de frizz bem bacana meu cabelo lavei hoje com ele tá bem bonito lógico que eu já fiz toda a minha finalização com o meu creme para pentear linha Seda e o óleo que eu estou usando hoje eu não usei tônico mas o óleo que eu estou usando é o de Sirrage de Eudora então assim se eu recomendo essa linha ela custa um pouco mais de 30 reais eu recomendo sim recomendo muito recomendo demais muito bom mas isso você disse que pode até ressecar mas vem com o condicionador amor vem com o condicionador que vai dar certo o condicionador é o combo perfeito para este shampoo eles são assim a dupla perfeita muita limpeza para um couro cabeludo que é oleoso e depois ele vem com muita maciez para deixar esse comprimento e pontas bonitos hidratados saudáveis muito cabelo assim muito bonito realmente que eu fiquei assim muito encantada com essa linha essa linha está muito muito aprovada tá essas foram as minhas considerações de hoje no o que eu achei nos lábios eu estou usando o gloss fã fã de Dalla na cor 03 tá bom e é isso eu espero que vocês tenham gostado gostaram deixa o joinha para mim se inscreve aqui embaixo para não perder nada por aqui e eu te aguardo no próximo que eu achei que é no próximo mês porque por aqui eu estou trazendo uma resinha de shampoo e condicionador para ti pelo menos uma por mês para vocês saberem das novidades do que tem no mercado do que tem nos catálogos do que tem nas farmácias e é isso um super hipervédica big beijo me dizem se já usaram essa linha aqui embaixo me diga deixa o seu comentário eu te espero no próximo vídeo nosso senhor Jesus cuide muito muito de vocês eu amo muito muito vocês e tchau